Fala galera do Youtube, pessoal que está acompanhando nossos vídeos, pessoal vou fazer um vídeo hoje na prática aqui, mostrar algumas coisas do conceito de proteção do aço no contato direto com o radier, com o concreto, no contrapis ali na sua obra e vou falar hoje sobre dois métodos que a gente vem observando e tendo aqui no Brasil como conhecimento básico para proteção no aço, para não deixar ele em contato porém vou falar de dois tipos de mais utilização nesse tipo de proteção para deixar bem claro para vocês um motivo que eu gosto, concordo e outro que eu também concordo, mas porém eu não me acho seguro não me acho seguro, eu vou explicar para vocês e vocês vão acompanhar vem com a gente aí, para isso é importante vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, valeu galera, vamos para cima, vamos lá Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai continuar aqui eu vou mostrar para vocês a proteção que a gente falou sobre as mantas a proteção sobre o aço, o exemplo que eu vou dar é o seguinte muita empresa, aqui vamos dar o exemplo como se fosse o radier muita empresa, ou ela vai pedir para facear no radier ou ela vai transpassar um centímetro de borda no radier eu estou aqui com dois montantes e uma guia então eu vou ter que fazer a minha proteção para não ficar em contato direto com o aço no chão, no radier o aço em contato direto o que eu utilizo? eu particularmente utilizo a manta asfáltica a manta asfáltica de 1mm colante e também tem a manta asfáltica de 3mm que ela não é colante ela só fica na base então eu vou falar sobre as duas hoje aqui no canal qual que eu me sinto mais seguro? pessoal, eu vou falar para vocês eu me sinto mais seguro com a colante porque ela me protege mais o meu aço caso aconteça alguma coisa de por exemplo, pegar água, chover é um vazamento, acumular água no pé do meu aço pelo lado interno ou pelo lado externo sem contar que ela tem uma superfície que ela dá bastante superplana já a manta asfáltica de 3mm ela somente fica colocada na parte de baixo se vocês tentam virar ela ela não tem flexibilidade ela não tem tanta flexibilidade que nem a outra e também não cola o que pode ocasionar caso cai a água se vocês viram aqui essa água não sair e apodrecer o seu aço por ela não evaporar rapidamente olha para vocês verem como que fica o acabamento o que eu quero dizer é isso daqui proteção, vocês estão vendo? eu vou virar ela como que eu vou fazer essa virada? olha essa aliência que vai criar olha a ondulação que vai criar no meu aço e aí o meu revestimento vai ficar ruim por causa disso se eu virar aqui eu tenho que virar aqui e como é que eu vou fazer esse acabamento aqui? tá vendo? vou virar para um lado vai dar ruim vai ficar esquisito o acabamento que eu falo é isso daqui pessoal aqui eu estou com um aparelho de estil placa sementícia, membrana, USB e o aço USB e gesso então se isso daqui estiver desse jeito protegido caso a água venha imundar o meu aço ele não está protegido aí nesse caso aqui caso venha acontecer alguma coisa de água como a manta é autocolante ele vai estar protegido lateralmente tá? o que que eu uso? a manta colante e a banda acústica nesse caso fica 3 milímetros 1 milímetro da manta e 2 milímetros da banda acústica tá? eu vou cortar um pedaço e vou mostrar para vocês como exemplo como colagem dela vou cortar essa daqui também ó se corta também com estilete porém ela é mais rígida tá vendo? ela é mais rígida né? e a outra a gente se corta também com estilete ó e essa é colante tirar aqui a película eu vou colar ela virei o aço o aço tem que estar limpo colei pressionei com a mão viro dos lados fiz minha proteção tá? tá protegido aí eu venho eu gosto de utilizar a banda acústica eu vou pegar aqui para vocês verem para fazer mais proteção no laço ó ela também é um adesivo autocolante e vai fazer a finalidade de proteger e também fazer a acústica passei aqui tá protegido tá vendo? agora se eu fosse fazer com essa daqui eu não consigo ter um acabamento ó vou explicar para vocês ó coloquei ela aqui no radier certo? se eu virar ela vai criar uma saliência e se eu fizer isso eu posso ter imperfeições no meu acabamento então muitas empresas só colocam desse jeito e nesse lado aqui não faz nenhuma proteção no seu aço que eu acho fundamental fazer esse tipo de proteção e se a gente quiser virar a gente não vai ter um acabamento olha só como que fica grosso a sua proteção já neste caso eu vou fazer agora uma virada aqui para vocês verem como que é fácil fazer com a autocolante ó tá vendo aqui? com a autocolante vamos tirar a proteção sem contar que na hora que vocês fazem ela se caso você sofre uma perfuração ela já faz a estanquedade ó virei aqui aí nesse caso eu corto aqui um pouquinho na diagonal subindo cortei aí eu pego viro e a outra viro por cima ó aqui a mesma coisa eu venho corto uma vira para dentro e a outra vira por cima olha como que está protegido o meu aço e ó não ficou saliência na minha no meu perfil tá vendo? a dica assim está protegido deu um ótimo acabamento e é isso que eu gosto de fazer tá? fica dada a dica dica compartilhada vale like obrigado pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau